Minha Vibes Sobre tu ando privado Desde uma vez se tu vais ficar Eu ando passada com esse bem e vai Todo santo dia tenho que chorar Isso tá mágoar, vou desabafar Eu já sei bem o que vais falar Tu vais repontar mais estupidez Teus amigos não podem falar Nem podem mandar no que é nosso bem E se tu não queres conversar Eu vou me fartar, juro já avisei Sou muito mulher pra respeitar Não menosprezar e tu sabes bem Já nem sei mais como é o teu tocar Ouve a minha voz e olha bem se tu a brincar Se o coração tenta dizer pra não voltar Então amor fica assim Eu vou sofrer enfim Deita a mão baby Só me arrependi porque confio em ti Hoje pago o preço viver assim Não aguento e só lamento assim Cada dia passa eu sempre assim Devo a parar de gostar de ti Achas que ser forte é fácil Se é duro e ágil Tudo acabou de mim O tempo não vai apagar o que nós já vivemos baby É preciso entender Na nariz é pra não voltar Então amor fica assim Eu vou sofrer enfim Eu vou sofrer enfim Eu vou sofrer enfim Estava a curtir um clã E só na VIP está-se bem Bradas a curtir com garrafas na mesa Hoje estamos na boa Acendo um charuto O Iba Eu estava a curtir minha lua Com sabor a cuba Cheguei agora eu vi E não estou de mentir E o DJ pôs um som E que estava tão bom E ela vem se demorar E agora Moço vem dançar comigo Essa música E se você não aceita Vou fazer barulho E se você não aceita Vou fazer barulho Vou fazer barulho E se você não aceita Vamos dançar essa música Viajar no tempo Espaço nessa melodia É tudo que eu mais queria Mas que perfume é tão bom Entrelaço não me canso Levas até os seus Confesso que já sou teu Então rebola mais Então rebola mais E o DJ que não vai Misturou uma música E fez ela vir se demorar E agora Moço vem dançar comigo Essa música E se você não aceita Vou fazer barulho Moço vou fazer barulho E se você não aceita Vou fazer barulho Vou fazer barulho E se você não aceita E ela vem Sem demorar E ela vem Acendo um charuto Eu estava a curtir Minha lua Com sabor a Cuba Chegava e eu vi E não estou a mentir E o DJ pôs um som E que eu estava tão bom E ela vem Sem demorar E ela vem E ela vem Sem demorar E agora E ela vem E se você não aceita Vou fazer barulho E ela vem E ela vem E ela vem Sem demorar E agora E ela vem E ela vem E ela vem E ela vem Entra de bola mais E ela vem 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 Eu não sei se eu estou a sonhar ou estou mesmo acordado Cada vez que vejo o teu rosto Não me vejo contra alguém Se contigo eu estou bem E pense que o teu corpo no meu tem mais impacto que magia Se fico de resto você leva-me pra cima E prazer em ser teu, quero pra toda a vida E quando tô com fome você que me dá comida Então pra onde quer que fores, vem por favor me levar Quando ela é fácil pra chuva, tu entra, eu também vou molhar E se eu te roubarem de mim, vai me ver a capotar Se você que é meu amor, se você que é pra vida Baby, tu és tudo que eu sempre quis do meu lado Tudo Tu me fizeste um upgrade, upgrade, upgrade Sem ti eu não era ninguém Agora já me sinto alguém E quando eu não me sinto bem Tu és meu comprimento, baby Eu não quero mais ninguém I don't want nobody but you I don't want nobody but you Oh baby I don't want nobody but you Nobody Pra onde quer que fores, vem por favor me levar Por favor, chuva, tu entrar, eu também vou molhar E se eu te roubarem de mim Vai me ver a capotar Se você que é meu amor, se você que é pra vida Yes I don't hide like this I don't drink anything I see I never prayed for this I never knew it would end like this Girl, if you're done with me Oh baby, be good, just set me free Cause I don't decrease like this For your lover, they lose my senses Fight boy like me Fight boy like me Don't call me cheap Girl, I work for this Girl, I work for this And I promise you I will fight someone Someone new Make you know for me, watch out Make you know for me Put down for breast and soy If I do you bad If I do you bad If I do you bad Don't call me Put down for breast and soy If I do you bad If I do you bad If I do you bad Don't call me You know I make hype When I call you no pick When I text you go read and delete I know be good though not I know if you sabe everything you de think You de call me your boyfriend Or why I see they pay for this ex every night You don't need to say too much I already know you don't love me much Fight boy like me, fight boy like me Don't call me chick, girl I work for this Girl I work for this And I promise you I will fight someone Someone new, make you know call me what? Make you know call me, call me Put down for breast and sweat If I do you, God, put down for death If I do you, God, put down for death Don't call me, my God Put down for breast and sweat If I do you, God, put down for death If I do you, God, put down for death Don't call me, my God You know call me, girl You know call me, girl If I do you, God, put down for death Call me, girl For for two I don't know call I don't know señor I don't know what that's done Oh, little Oh, little Oh, little Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje eu te amo Porfim, se prende na cabeça, não é por nada Quando eu te faço mal, não há mais nada É como se luta, não era em um viragem É como se o sol se brilhe, o visagem Um dia, vamos serão rico, um dia, vamos serão bem Quando tu me regardes, tu le sais au fond Je n'aime pas discuter quand ça sert à rien Je protégerai ton ventre quand il sera bon Et tant que je suis vivant, je ferai en sorte que tu le sois aussi Prends ma main si tu t'écores, je serai là Parce que toi t'es pas pareil qu'un jour t'es apparu Parce que maintenant mon cœur habite en bas de ta rue Et que c'est pour ça, je dois taffer maintenant Parce que seuls mes gosses ont le droit de t'appeler maman C'est de la faute à mes mains si je t'ai trop caressé N'envoie pas dans mon cœur si parfois il t'a blessé C'est de la faute à leur bouche si parfois notre amour saigne C'est de la faute à tes yeux si aujourd'hui je t'aime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501